Bebê, tradução Mais uma guerra chora não é pelo peso na cabeça Ela chora não é porque passa todo dia correr Chora não é porque soube dança Corre mesmo o carro que não consigo ser o bebê Ela chora porque perdeu esperança De tanta sofrência que parece não ter fim Chora pela falta de empatia Porque estão a ser mortas por quem devia proteger Zonguera chora, ela chora porque não tem o que comer Minha mama chora, ela chora porque tem que acordar cedo, ué Pescoço empurra mesmo assim Ela carregando o seu bebê Vida tá dura, minha mama sonha com mira pra me vencer É muita falta de empatia Debo um joelho, rezo pela paz Era sua vida e se tá sempre notando Zonguera foi morta pelos fiscais Vida tá dura, sincera, deu muita ver Nunca percaza a fé, zonguera corre, ué Vida tá dura, sincera, deu muita ver Nunca percaza a fé, zonguera corre, ué Desconto, veda, viva de perto Meu gueto é violento Aqui o fiscais lendo ajuda, a bofeira me ajuda por eles que elas são mortais E elas a serem espancadas mesmo com criança nas costas normais E o fiscais nunca sabe nada disso porque só olha no money E ela chora porque perdeu esperança De tanta sofrência que parece não ter fim Vida cada vez mais dura Bate até que fura, tá difícil viver Zonguera chora não é pelo peso na cabeça Ela chora não é porque passa todo dia correndo Chora não é porque sobe dentro Corre mesmo carregando consigo seu bebê E ela chora porque perdeu esperança É tanta sofrência que parece não ter fim Chora pela falta de empatia Porque estão a ser mortas por quem devia proteger Chora pela falta de empatia, mãe É tanta sofrência que nem dá pra superar Zonguera reclama, soclama Tem somente um ganho a zambi pra ajudar Lágrimas que escorrem nesse rosto, mãe Esse sofrimento eu sei que um dia vai acabar O fiscais não sabe o que passa, mãe Corre da Naila, mas que tu tens a ultrapassar Chega de maltratar a Zonguera É uma mãe pra mim e pra ti é uma estrela Ela vê suas filhas cinderela Sorriso no rosto pra mamãe que quer ver One day one day one day one day one day one day one Mas Zonguera chora não o peso na cabeça Ela chora não é porque sobe e desce Ela chora porque perdeu a esperança Tem muita sofrência que parece não ter fim Ela corre carregando a sua criança Mesmo com obstáculo não tem medo de cair Mas Zonguera acorda certo senão Seus filhos não tem o que comer Ela trabalha no zoo porque na sombra elas querem comer É muita sofrência, será que Deus isso não dá ver? Ela é batida mesmo carregando seu bebê A criança chora por dinheiro nem querem saber Mas Zonguera chora sem ninguém para lhe proteger 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 Mas Zonguera chora não é pelo peso na cabeça Ela chora não é porque passa todo dia correndo Chora não é porque sobe e desce Corre mesmo carregando consigo seu bebê Ela chora porque perdeu a esperança E tanta sofrência que parece não ter fim Chora pela falta de empatia Porque estão a ser mortas por quem devia proteger Bebe pra desais Todo mundo mundo massa Gels e novidades Há música em qualquer hora Gels e novidades